E aí, rapaziada, bom dia. Mais um dia aí na pegada. Bom, o TRP tá tão fivalido assim. Mano, é que eu acho que eu vou pegar a Thiery e vou parar de jogar, velho. Tempo de fila dessa porra. Será que... porra, mano. Os caras pararam de jogar, mano. Depois que o TF Blade pegou o top 1, eu acho que os caras não pararam de jogar, mano. Ou não. O que eu acho do Echo? Roubado. Porque ele sumiu? Não sei. Roubado. Sentiu muita diferença no NA? Não, mesma coisa que no BR. É que é final de season, né? A maioria dos caras é bom, não tão jogando, eu acho. Não sei. Porque eu acho que de manhã a fila demora mais do que de noite. Achou. Safe. Demorou tanto achar. Tem pouca gente jogando, eu acho. Pip, você chegou a treinar muito e estudou logo. Treinei muito e estudou logo. Mas eu foquei só em ser monochaco mesmo. Respect! Porra, o cara não tem visão, mano! Por que está tão sério? Olha, é por nada não, mano. Mas vocês viram esse time da Pain, velho? Não curti não, hein, mano. Eu não curti, particularmente, eu não curti o AD Carry da Pain, velho. O que vocês acharam desse AD Carry aqui? Que jogou na Rensga, o time Sprite. Trigo é bom? Ah, não sei, mano. Pô, beleza, ele pode ser bom, mas... Tá longe de ser os melhores AD Carry do Brasil, tá ligado? Acho que tem muito cara melhor, velho. Azar, hein? Porra, acho que vai ser meio osso matar essa Cassiopeia. Vai ser fácil ficar matando o rato e o... De um amigão ali. Eita, o gordão não passou da parede ali. Valeu, chongas. É nóis, nem não. Não se lembra? Não se lembra? O melhor chaco do mundo. Eu acho que eu vou ser ignorado, mas não custa nada tentar. Eu acho que eu vou tomar aquela ignorada. Ih, acho que eu já tomei. Fico ignorado, velho. E os bad. E aí, será que eu sou tóxico e pergunto se ele tá autofil ou não? E é. Ah, ele tá autofil. Eita. Deixa eu mandar um limão. Caralho. Quase que a fila demora mais que o jogo, hein, rapaziada. Oh, yeah. O frog me baniu do chat dele. Só porque disse que você é o melhor chaco world. Eita, res. O frog é legal, rapaziada. Eu só acho que ele é meio tímido. Eu só acho que ele é meio tímido. Caralho. Porra, tomei moda ou não? Oh, yeah. Ah, porra. O Aralto mudou a cabeçada insta. Achei que ele ia dar a cabeçada na torre e depois ir no Nexus. Ué, morri. Nem vi como eu morri. Ui, na blé. Yeah, you got it. Good game. Por que está tão sério? Limp, seu auto me engulo. Eu sumo o dobro de tamanho. Tem problema na cabecinha. Amigo, vai estar tomando o head. Caralho, que merda é essa? Vai estar tomando o head. É, o Pimpas. Bom dia, Gabriel. Hoje vai ter live? Não, hoje é só ir. Não, hoje é só ir. Ai, essa porra dessa Pink, velho. Vergonha boa. Mano, mata a vizinha e o cara tancou meu dano. O KT joga mó bem, velho. Ei, gringaiada. Vontade de xingar essa Saindra. Você parou de jogar de charco? Sim. Coe Pimpal. Já pensou em jogar os jogos novos? Tipo League of Legends? Esse game tá no hype, mano. É um jogo MMORPG. Ou se quiser tem Point Blank, CS, Minecraft. Só jogo de qualidade e lançamento do ano. Coxa Pimpal. Os valor das ações do Nubank caiu. Perdemos. Galera, arruma uma prima AI. Não é meme. Capítulo 2 dos bits do criminoso Kappa. Como é que doente, né, velho? Esse Akkadinha aí não é o Karasmai, né, rapaziada? Porque se for, vídeo usada. Eu fui amassado. Cara, aquele ali é troll, velho. Só que ele joga mó bem, velho. O cara não quis pegar a Barum, velho. Esse cara aí tá muito chutado, velho. O cara foi sucumbido, velho. Oh, yeah, bro. Vem que é esse Viper aí? A Riven do game. É? Ele falou alguma coisa do meu Chaco, rapaziada? A Tchit Chico. Trabalhador. Mano, os caras bons eram a Kate e a Morgana só, eu acho. É, dois Challenger. Não adianta não, os caras não tão preparados pra jogar contra uma máquina. Testei, Guém? Não, cachorro. Testei, Guém? Transcrição e Legendas Pedro Negri